É o Sérgio aqui. Nós estamos no Grupo da Morte, que é o Brasil, Portugal e Costa de Marfim, North Korea. Eu acho que Portugal está a jogar muito bem e estou esperando ver o Cristiano Ronaldo jogar amanhã. E eu acho que nós vamos para a próxima fase. Vai ser fácil.